Ora, boas youtubers, voltem até para mais um vídeo, mais um episódio de Pokémon Esmeralda E estamos de volta para mais um episódio desta série Vamos continuar aqui a nossa jornada Acho que já tínhamos lutado com este agente todo, é certo? Acho que já Ok, isto aqui Móvil para o lado esquerdo, foi de onde viemos E agora vamos para o Route 118 Bora, vamos avançar na história Agora aqui vamos ter várias batalhas Que eu vou passar, obviamente, à frente Good Rods, Nice Aqui várias batalhas Afeito, primeira batalha O Swablu, entretanto Morreu Tomeiou, vai Outra view Ah, não quero, não quero, não quero Desculpa Não quero, não quero Ok, deixa-me só Meter aqui um revive Ah, entretanto, vi trocar a moto A moto A bicicleta A moto Ok, deixa-me só Onde é que está Chegava aqui no Swablu Que não está em condições E vou trocá-lo de sítio Porque quando é batalhas 2 Um gajo já chamado Um gajo já chamado e eu não quero Não é? Perfeito, mais uma batalhazinha Já sei, já sabem, essas batalhazinhas eu não... Oh, ok Steven Olá, Steven Deuford Como é? Pois vai Ok Ok Deixa-me ver se ganho aqui alguma coisa Não E aqui? Ok, acho para cima, será? Ou para o lado Mais uma batalha Deixa-me ver Aqui deste lance Mas já tenho que tirar Tenho que tirar Tenho que usar o super-rapelo Ih, devia ter comprado, não é? Já, devia ter comprado Ah, aqui tem berries Nice Aqui é mais uma cena para a secret base Se quisermos Bora, vamos por aqui Ah, temos que ir ali em cima A apanhar aquela cena Isto aqui, acho que existem Bués Bués Pensei que tivesse algum item Hum Invisível Tipo aqui Ah, também não tem Engraçado Nice Ganhou o Slash Slash é muito fixo Fury Swaps E agora? Aqui abaixo está para ir buscar Nice Ultra Ball Nice Outra Ballzinha Vamos ir para a esquerda Mas entretanto Deixa-me cá ver O que é que se passa aqui Aqui tem algum item? Não tem Alguma batalha? Está feito E tantas berries, my god Vou apanhar isto tudo Ok, está feito Fogo, ainda demorou um bocadinho Acho que aqui atrás tem um item Aqui atrás é invisível Yeah Revive Nice E se há alguns Assim invisíveis Aqui dentro Acho que é um gajo que trata de berries Como é óbvio Vou mandar aqui qualquer coisa de interessante Berry Master Magus Berry Ok Ok, está feita Ok, está feita Yeah, só dá para ir para cima Acho Bora, vamos com a Acro Bike O que é só bloco não me parece ser assim tão forte, né? Mais um micro potion Mais uma batalha Ok, está feita Ok, está feita Boa Aqui já conseguimos correr Ok Aqui a batalha também não Fly Uh Será que vamos ganhar o Fly aqui? Era fixe Será? Ah, não é Mas já se fala do Fly, não é? Deixa-me só ver aqui uma cena Só para ver se eu não perdi nada Acho que não Acho que não Acho que não Acho para cima Ah, ali tem mais berries Ok E ali, em calos ervas não dá para Não dá para correr Ok, boa Tem alguma coisa aqui, não é? Não parece Ah, aqui dá para ir com a bicicleta Ah, caras Finalmente Finalmente consegui Caras Estes saltos são muito difíceis, mano Não estava a conseguir Não estava a conseguir perceber, não Ai, pá Há tanto tempo que eu estive aqui A tentar perceber Caras Agora O que é que tem aqui mais? Mas não dá, não é? Já tem um item ali embaixo Isto eu estou a ir buscar aqui um cálcio Meu Deus Agora Os saltos têm que ser feitos ao mesmo tempo, percebem? Aqui não dá para ver Temos que vir assim Não dá para correr sequer Deixa-me entrar aqui dentro da água Eu estou aqui para ir a 10 minutos Só a ver se isto Se conseguia Dar aquele salto Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver o que é que dá Aqui temos uma batalhazinha Boa Está feito Só tinha pokémonos de erva De erva De água Há aqui mais umzinho Que é as cenas que nós podemos vender Entretanto O dinheiro que eu tinha todo Não me esqueci de dizer Mas o dinheiro que eu tinha todo Tinha 50 mil dólares Gastei todos lá em coins Mas eu não consegui comprar o que eu quero Bora Vamos avançar se calhar Mais uma batalha Olha Mais um registro Este foi deixado Este foi deixado Se ganhar Aqui mais uma batalhazinha Fiquei 4 de vida Graças Este também quer ficar com Com o registro No pokémon Bom Não dá para correr aqui Mais um atalho Está feito Vamos avançar Hyper potion Nice Eita e agora Ah ok Dá para ver por aqui Eu estava a ver Não estava a assustar Olha Quem é que está ali atrás Alguém ali atrás Não está? Já bem parecia Perfeito Uma double battle Nice É tem ali um item Ali do que lado Ah esse é um lixir Mas outra cena Que nós podemos vender Vamos avançar Tem mais alguém aqui Deste lado Ah espera aí Como é que eu vou por ali Não li um item No meio do pé de água Bem está feito Tem um item ali em baixo Uh o que é isto? Weather Institute Tem-se-nos ali em cima Tem-se-nos ali em cima E tem-se-nos aqui em baixo Este gesto Look out dirty Is surprising Boring E you Please don't go Near the weather institute Não não É só mesmo para lá que eu vou É para onde nós vamos no próximo episódio Porque já não vamos fazer neste Vamos chegar por aqui neste episódio Espero que tenham gostado Então goste de gostar Se inscrevam ao canal Se não são subscritos Fica bem Grande abraço E vejo-vos amanhã Para um próximo episódio E mais uma aventura Grande abraço malta Fica bem E mais uma aventura